Graças e paz, amém, queridos? Quero cumprimentar todas as pessoas que chegaram aqui nesta noite. Vire para a pessoa que está perto de você e diga, que bom que você está aqui nesta noite. E diga assim, Deus quer falar com você. Agora, para não fazer a acepção de pessoas, vira para a pessoa do outro lado e diga, que bom que você está aqui. Deus quer falar com você. Amém? Vamos orar pelas crianças. Pai, nós pedimos a tua bênção sobre a vida das crianças nesta noite. Deus, que elas possam aprender da tua palavra. Que elas possam ser cheios também de ti, Senhor. Do teu espírito, do teu conhecimento, do amor do Senhor para a tua casa e para as coisas do Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir para as suas classes. E eu quero cumprimentar também as pessoas que nos acompanham ao vivo pela internet. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Que bom que você está conectado conosco. Saiba que Deus também quer falar com você. Não saia daí. Amém? E que a unção de Deus esteja aí na sua casa também. Louvado seja Deus. Enquanto as crianças também saem, preste atenção aqui. Dia 27, Thanksgiving. Ok? Dia de Ação de Graças. E nós queremos, nós vamos ter uma programação aqui muito abençoada. Amém? Dia 27 às 5 horas da tarde. Que dia e que hora, irmãos? 27 às 5 horas da tarde. E eu desafio você a convidar um amigo, uma amiga. Eu sei que tem muitas pessoas que vivem nesta cidade sós, a sós. E no dia de Ações de Graças, podemos nos juntar e dar graças a Deus juntos. E ter um momento de comunhão. Comer uma comida deliciosa. Ok? Não fique com medo de comer, porque Deus preparou a comida para os fiéis. Louvado seja Deus. Quero também lembrar, nós continuamos nossa campanha de vitaminas para a África. E queremos que realmente você que ainda não participou disso, possa participar. Nós enviamos vitaminas para as mães que estão grávidas na África, em Guiné-Bissau. Para crianças que estão subnutridas. Então, daqui a mais uns domingos, nós vamos trazer todas as vitaminas que nós já temos. Vamos orar por elas. E vamos enviar para a África. Ok? Quero lembrar também que nós temos a nossa campanha do carro missionário. E esse ano, nós queremos, em nome de Jesus, doar dois carros. Amém? Nós estamos orando sobre dois campos missionários. Que são dois campos que estão conectados conosco. Que são dois campos missionários que estão conectados com a nossa igreja. Onde os missionários não têm carro. E eles precisam muito. E eles realmente precisam um. Então, eu quero que você esteja orando por isso. E você que assumiu o compromisso de nos abençoar, de abençoar o missionário com isso. E por ventura, por acaso, está atrasado, coloque em dia. E nós queremos que a nossa igreja seja uma igreja abençoadora. Nós queremos que a nossa igreja seja uma igreja abençoada. Não é uma igreja abençoadora? Uma igreja que abençoa. Que abençoa todos os outros. Sim, ótimo. Me matou aqui. Eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Não sou perfeito. Eu preciso ser atentivo. Uma coisa, irmãos, que Deus falou com Abraão, disse assim... Uma coisa que Deus disse para Abraão foi... Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Você pode pronunciar essas palavras para a pessoa próxima a você? Seja uma bênção. Ser tu uma bênção. Obrigado. Eu vou... Em Jesus' nome. Amém. Ok. Vamos fazer mais uma oração. Que dia que vai ser, meu irmão? Próximo sábado... É o nosso dia do encontro de casais. E os casais que não vierem... Vão receber uma visita do pastor. Os casais que não vêm vão receber uma visita do pastor. Não no mesmo dia. Mas o pastor vai com a vara e o cajado. Mas o pastor vai com a vara e o cajado. Para consolar esses casais. Espero que não seja preciso. Como Paulo disse, né? Não quero ir ter convosco em tristeza, mas em alegria. Sabe por que eu falo isso? Porque eu quero que o seu casamento seja abençoado. Amém? Ninguém gostou? Ninguém quer que o casamento seja abençoado? Aí, pastor, logo agora eu estava pensando em me divorciar. Oh, pastor, eu só estava pensando em me divorciar. Senhor, tenha mercê. Queima. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale conosco nessa noite. Nós estamos aqui como instrumentos Teus, Senhor. E nós, Senhor, em nome de Jesus, não queremos falar da carne, mas queremos falar do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Ah, perdão, irmãos, é Filipenses. Oh, sorry, Filipenses. Engraçado, eu estudei o texto e anotei errado. Estudei o texto, mas eu escrevi o texto errado. Filipenses 4, versículo 1. Filipenses 4, versículo 1. Amém? Vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Espero que você não esteja com pressa hoje. Eu espero que você não esteja com pressa hoje para ir para casa. Com esse friozinho, assim, é até bom ficar na igreja. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintiq, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes estas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no Livro da Vida. Ok, vou ler o versículo 2 outra vez. Diz, rogo a Evódia e rogo a Sintiq, que sintam o mesmo no Senhor. Agora vá para Efésios capítulo 4. E agora vá para Efésios capítulo 4. Versículo 1. Diz assim, Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros, em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que Deus abençoe a sua palavra lida nos nossos corações. Queridos, nessa noite, eu gostaria de falar sobre... o nosso título é Procurando Guardar a Unidade. Uma coisa que eu quero que você observe neste versículo... Paulo, no texto de Efésios... É que Paulo, ele começa falando com os irmãos ali de Efésios... Para permanecerem na vocação que Deus os chamou. E é interessante falarmos sobre vocação. Porque a vocação não é, de fato, algo simplesmente que acontece naturalmente. Ou seja, você pode ter uma vocação. Mas a vocação, por si só, não faz nada. Você pode ter a vocação para ser um advogado. Você pode ter a vocação para ser, quem sabe, um policial. Você pode ter a vocação para ser, quem sabe, um político. Você pode ter a vocação para ser, talvez, um político. Você pode ter a vocação para ser um pastor. Mas a vocação só não faz a coisa funcionar. É interessante que nós precisamos entender que, quando temos uma vocação... Essa vocação precisa ser desenvolvida. E a maneira de desenvolver a vocação é estudando, é se preparando, é pensando, é, de fato, dizendo para você mesmo. Bem, eu sou vocacionado para isso. Eu aceito essa vocação. Eu quero desenvolver, quero trabalhar nessa vocação. Então, a partir desse momento que você assume a sua vocação... Então, você trabalha na sua vocação... Você vai desenvolver aquilo, aquela vocação, com uma, vamos dizer assim, pode-se dizer, com 100% de sucesso. E, de fato, o que Paulo está dizendo aos irmãos, ele está dizendo, eu quero que vocês fiquem na vocação a que vocês foram chamados. Ou seja, eu quero que você entenda que você foi chamado e que você é digno desta vocação. E foi Deus quem deu esta vocação. É interessante, e qual é a vocação que Paulo está falando? Paulo está falando da vocação cristã. Paulo está falando do chamado de Deus para ser um cristão. E ninguém pode ser um cristão exatamente só por causa da vocação. Existem algumas coisas que você tem que fazer. E assim como na vocação profissional... Você precisa, vamos dizer assim, se esforçar para alcançar o melhor da sua vocação. Precisa ir para a universidade. Às vezes você tem que suportar algumas pessoas que estão no seu caminho. Às vezes você tem que suportar algumas pessoas que estão no seu caminho. Alguns professores. Talvez o seu chefe. Talvez algumas pessoas que você não tem como evitar. Talvez algumas pessoas que você não tem como evitar. Até você alcançar a sua meta. Interessante que quando você alcança a sua meta... Nem tudo será, de fato, flores. Você pode desenvolver a melhor vocação que você tiver profissionalmente. Mas sempre haverão os espinhos. Mas o que eu quero que você entenda nesse caso... É que Paulo está chamando para a vocação... Porque a vocação está impressa em nós. E há uma necessidade de desenvolver essa vocação. Ou melhor, essa vocação ela te capacita. Ela te capacita para você sofrer. O que significa uma vocação? Quando eu falo sobre vocação... Também é importante falar sobre talentos. A pessoa que tem uma vocação e tem determinados talentos para desenvolver aquela vocação... Ela suporta o sofrimento que aquela vocação exige com alegria. Se você tiver a vocação para ser um músico... E você, então, precisa, de fato, desenvolver essa vocação. E você e Deus te dão talentos. E isso não significa que não vai ter trabalho. Vai haver muito trabalho. Mas o seu trabalho se tornará um fardo leve. Quando você vai aprender a tocar violão... O Ney já está ali fazendo assim com os dedos. O que acontece com os seus dedos? Os seus dedos doem. Porque, primeiro, se você não treinar, você não aprende. E aí, nas pontas dos seus dedos... Depois de algum tempo... Haverão calos. E esses calos... Eles vão proteger agora os seus dedos das dores. Então, muitas pessoas olham para alguém que toca... Como eu gostaria de tocar como você. Mas quando ele começa a aprender... Que os seus dedos começam a doer... O que vai fazer a diferença é a vocação... E o talento... E a perseverança... E a perseverança... Para que essa pessoa vença. É isso que Paulo está falando. E é isso que Paulo está dizendo. O que nós precisamos entender é que, para ser cristão... Não é só um ato do desejo bonito de ser... De achar bonito um cristão. Mas que maravilha! Olha, eu queria ser assim tão calmo como era. Eu queria ser assim... Olha, você já viu que William nunca briga? Ainda bem que a Daniela não riu. Veja bem... Nós olhamos para as pessoas... E às vezes nós achamos que a vida da pessoa é mais fácil. E nesse texto... E no outro texto que nós lemos... Paulo está falando de unidade. E Paulo, então... Chamando pela vocação... Paulo, ele faz uma recomendação. Qual é a recomendação no versículo 3? Procurando guardar... Procurando guardar... Procurando guardar... O quê? O quê? Está com a sua Bíblia aberta? A unidade. O que Paulo está dizendo? É que deve haver um esforço... Para se manter a unidade. Quando nós olhamos para algo que está em unidade. Quando nós olhamos para algo que está em unidade. Nós achamos bonito. Nós achamos bonito. Nós olhamos para um casal e dizemos... Mas que bonito aquele casal. É tão bonito. Jaqueline unida com seu marido. Olha que coisa maravilhosa. Jaqueline, together with her husband. Que coisa maravilhosa. É bonito isso, irmãos? O John e a Esther e todos os outros casais. Nós achamos bonito isso. Mas nós não entendemos muitas vezes... Que a unidade existe... E não é simplesmente um fator natural. A unidade existe porque há um esforço. A unidade existe porque nós trabalhamos para mantê-la. Eu quero... Nessa noite, eu quero falar para nós... Que, de fato, nós, como Igreja de Deus... Precisamos entender este aspecto fundamental da unidade. Porque a unidade é a chave para o crescimento. Porque a unidade é a chave para o crescimento. Para qualquer instituição. Para qualquer família. Para qualquer família. Para qualquer sociedade. Que deseja crescer. Que deseja crescer. Se estabelecer. É necessário haver unidade. E por isso, Paulo, então, ele está chamando da vocação. Que é o mesmo que Paulo estivesse dizendo assim. Se você diz que é cristão. Se você diz que é chamado por Deus. Se você crê que Deus está em você. Que o Espírito Santo habita em você. Que o Espírito Santo abida em você. Você tem que estar em unidade. Você tem que estar em unidade. E quem está em unidade faz essas coisas que eu vou dizer. E quem está em unidade faz essas coisas que eu vou dizer no versículo 2. Tem humildade. O que mais que tem no versículo 2? O que mais tem no versículo 2? Tem mansidão. Tem longa animidade. Longa sofrimento. E faz o que mais? E o que mais eles fazem? Não ouvir? Não ouvi-se. Suporta. Eles forbear. Uns aos outros. Que coisa interessante. Que coisa interessante. Alguém aqui já ouviu alguma vez. Eu não suporto fulano. Eu não suporto fulano. Quem já ouviu isso aqui? Eu já ouvi. Eu já ouvi. Quantos já disseram? Quantos já disseram isso antes? Ai, mas eu não suporto Nathan. Principalmente quando ele fala isso. Principalmente quando ele faz isso. Eu não aguento. Aguenta. Porque você tem vocação para isso. Você sabia disso? Se você é cristão, você tem vocação para isso. E Deus te capacitou com o talento. E o talento de Deus chama-se Espírito Santo. Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós. Agora preste atenção em algo muito interessante. A unidade é indispensável para o agir de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa sobre nós e sobre a igreja. A igreja ou nós Somos quem Deus usa Para fazer as coisas aqui na Terra. Você acredita nisso? Sim ou não? Como que Deus faz? Olha, quando a Bíblia diz assim Se alguém chegar Estiver passando fome E você disser assim Abençoa ele E diz Vai E Deus vai te abençoar Quem já viu esse texto? E aí O que a Bíblia diz então? A Bíblia diz assim Você tem que Enfiar a mão no seu bolso E tirar o dinheiro E abençoar essa pessoa Você tem que Repartir o seu pão Com quem está faminto Então é dessa maneira Que Deus atua E é assim que Deus atua A Bíblia fala isso Lá em Isaías 58 Quando Deus diz assim Vocês estão jejuando Estão jejuando Estão orando Mas vocês não estão repartindo O pão com faminto Vocês não estão ajudando O pão com faminto Vocês não estão ajudando Quem precisa Então Deus está dizendo Eu não ouço essas orações E é interessante Nós entendermos Esse conceito Então A unidade É onde Deus atua Porque quando nós Estamos em unidade Nós podemos fazer Qualquer coisa Para Deus É ou não é verdade? Você sozinho Consegue alimentar Todos os famintos De Denver? Claro que não Você sozinho Consegue curar Todos os enfermos De Denver Mas Deus está confiando Em nós Deus está confiando A cura das pessoas Deus está confiando A restauração Das famílias Nós já ouvimos Muitas canções Que diz que nós Queremos e somos Os pés de Deus Nós somos as mãos de Deus Nós somos a boca de Deus Nós somos a boca de Deus E diz uma música Que eu gosto muito Do Casting Crowns Que diz Se nós somos isso Por que nós Não estamos indo Por que nós Não estamos ungindo Abençoando Tocando Por que nós Não estamos falando Então é muito importante Que nós entendamos isso Então o que acontece Quando Deus Vai usar É necessário Estar em unidade A unidade Significa Ajuntamento Não Nós podemos Estar todos Juntos No mesmo lugar Mas completamente Divididos Divididos Em pensamento Divididos Em intenção Divididos Em ação Através Daquilo Que eu falei No início Não suporto Fulano Principalmente Quando ele Pensa Quando ele Fala Quando ele Senta Quando ele Levanta Isso é Divisão Por isso Paulo Falou Lá Em Filipenses 4 Olha Eu peço A duas Pessoas Essas Pessoas Ele cita O nome Evódia E Sintiq As duas Mulheres Que Pensem A mesma Coisa Por que É tão Importante Pensar A mesma Coisa Quando Nós Vamos Ver Todas As Vezes Diga Comigo Todas As Vezes Que Deus Está Operando Maravilhas É o lugar Onde Há Unidade Eu acho Interessante As 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 Vezes Isso nós precisamos entender e daqui a pouco eu vou mostrar para você. Quando nós estamos sem unidade, a nossa oração não funciona ainda que estejamos no mesmo lugar. Abre a sua Bíblia em 1 Pedro. Esse é um texto bem conhecido das irmãs, porque eu sei que as irmãs gostam desse texto. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Elas não conhecem bem o versículo 6, mas o 7... Não leu o 6 agora não, para não entrar na carne. Versículo 7, olha só. Acharam? E você? Igualmente vós... Quem? Maridos. Tem algum marido aqui? Quem é marido, levanta a mão. E você, marido. Há maridos aqui? Se o seu marido levantou a mão. Por que, César? Levanta a mão por quê, César? César, César. Por que você não levantou a mão, César? Levanta a mão, César. Igualmente vós, maridos. Coabitai com elas. Elas quem? Tem algumas delas aqui, a esposa. Com entendimento. Dando honra à mulher, como o vaso mais fraco. Como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Para que não sejam impedidas as vossas orações. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Compassivos, amando os irmãos, Entranhavelmente, misericordiosos e arfáveis. Não tomando mal por mal, ou injura por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fosse chamados, Para que por herança, alcanceis a bênção. Daqui a pouco a gente lê os outros, mas eu quero que você entenda uma coisa. Onde começa a unidade? A unidade tem que começar no lar. A unidade tem que começar na casa. No casamento. No casamento. Você sabe qual é um dos maiores enganos que nós, às vezes, cometemos? Às vezes, nós brigamos com a nossa esposa. E nós pensamos que podemos orar e que Deus vai atuar. E que a nossa esposa que é a carnal. Eu estou falando assim, mas às vezes acontece o contrário também. Quando a nossa comunhão com a outra é quebrada, A nossa comunhão com Deus também é quebrada. Abraça aí mesmo. Você entendeu isso? É verdade. Se eu brigar com a minha mulher e vim pregar, não tem unção? Se o dia que eu pregar a unção, você pode desconfiar. Acho que o pastor brigou com a mulher dele. No dia em que eu prego sem unção, você pode me distrustar e dizer, É verdade. Eu não posso sair para pregar se eu tiver brigado com a minha mulher. Imagina fazer uma viagem missionária brigada com a minha mulher. Perigosíssimo. O avião pode até cair. O avião pode até cair. Eu vou orar e digo, Deus me protege e não há proteção. Esse é um engano que muita gente comete. Passa uma semana, um mês brigando com a mulher. Vem para a igreja brigando. Chega na igreja e põe a cara de santo invernizada. Glória a Deus. Glória a Deus. Uau. Misericórdia. Não funciona, irmãos. A unidade começa em casa. E nós devemos procurar a unidade. A unidade não é uma coisa que acontece. A unidade não é uma coisa que apenas aconteceu. Mas que maravilha. Você viu minha mulher? Agora está pensando igualzinha. Eu que penso. Mas é maravilhoso. Minha mulher está pensando, Just like me agora. Que uma bênção. Já aconteceu isso com você? E nem vai acontecer. Naturalmente. Somente existe um equalizador para isso. Você sabe o que é? Oração. Quando o marido e a mulher oram juntos. As diferenças são equalizadas. O Espírito Santo faz algo tremendo. É preciso você entender isso. Você precisa praticar isso. Tira a capa de super espiritual e se humilha. E ora. E quando orar, eu já ensinei como é que ora. E quando você orar, eu já ensinei como é que ora. Não ore exortando. Tem casal que ora exortando o outro. Oh Deus, tem misericórdia desse coração endurecido dessa mulher. Converte, Senhor. Ou manda fogo do céu. Imagine o que vai acontecer nessa reunião de oração. Não vai para nem Deus mandar fogo do céu. Porque vai sair faísca e fogo vai pegar. E não é fogo de Deus, é fogo estranho. É verdade. Nós vamos entender isso. Então, a Bíblia fala. Se não der honra à mulher. Olha que coisa. Se não viver com entendimento. Não. Não há comunhão com o Espírito Santo de Deus. E ponto final. Nós precisamos entender isso. Aí depois. Veja bem isso. É um processo simultâneo. Depois, você está em comunhão espiritual com a sua mulher. Aí o que acontece, irmãos? A unção se espalha. Agora eu tenho que fazer tudo para ter comunhão com os outros. O versículo diz aqui no versículo 8. E finalmente, irmãos. De 1 Pedro 3, 8. E finalmente, irmãos. Ser de todos. Diga comigo todos. Você hoje vai ouvir muito essa palavra todos nessa mensagem. Ser de todos de um mesmo sentimento. Qual é o sentimento? O que é o sentimento? Compassivos. O que é compassivos? O que é compassivos? É quando você tem compaixão. É quando você tem compaixão. Foi ótimo, não é? Amém. Isso é verdade. Ser compassivo é quando você age com compaixão. Ser compassivo é quando você agir com compaixão. Não é compassivo? Isso é o que eu disse. Oh, desculpa. Isso é o que eu pensei. Você disse. Ok, pastor. E aí, o que acontece? E aí, o que acontece? Depois, quando você está de um mesmo sentimento. Quando você está de um mesmo sentimento. Você tem compaixão de uma pessoa. Você tem compaixão de alguém. E ela já está tendo compaixão de você também. E elas já estão compaixões de você também. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Olha, eu vou falar, você é muito chato. Olha, eu vou dizer que você está realmente anotando. Mas eu tenho uma compaixão de você. Mas eu só tenho uma grande compaixão de você. Aí você responde e diz. E aí você responde e diz. Uau. Bem, eu... Você também não é nada agradável, mas eu tenho muita compaixão de você. E eu amo você. E em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração algo tremendo. É muito bom ter você do meu lado. Porque você é uma benção na minha vida. Já pensou que maravilha? Não é maravilhoso isso, irmãos? Sim ou não? Irmãos, é uma maravilha. Esse é um sentimento. Olha só que coisa. O irmão começa a orar. Olha a diferença. Lá vai o crentão orar. Olha o jeito que ele fala. Misericórdia. Acho que Deus não está nem ouvindo a oração dele. Deus não está ouvindo nem a sua. Ele está julgando ele. Entende? Olha só. Ainda no versículo 8. Amando os irmãos. Entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Nossa. Essa igreja... É a igreja do sonho de qualquer pastor. É ou não é verdade? Não sei, pastor. Eu não sou pastor. Mas eu garanto para você que é. Os irmãos tudo amam uns aos outros. São tão carinhosos. Tão afáveis. Maravilhosos. Olha só. Não tomando mal por mal. Ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário. Bem dizendo. Sabendo o que? Sabendo o que? Que para isto. Que que é? Fostes. O que que Paulo estava falando? Não é a vocação? Então, nós fomos chamados para quê? Para amar. Para que mais? Para suportar. Para ser compassivo. Olha que coisa interessante. Esse é o nosso chamado. Esse é o significado. É o propósito de ser cristão, irmãos. Muita gente inverteu o propósito de ser cristão. Para muita gente, eu sou cristão para ser agradado. Para muitas pessoas, eu sou cristão para ser agradado. Deus tem que me agradar. Para isso, tem que cantar só as músicas que eu gosto. E por isso, nós temos que cantar as músicas que eu gosto. Eu não gosto dessa música, eu não vou cantar. Quem é que vai pregar hoje? Se não for o pastor, eu não vou. Se eu soubesse que fosse o irmão que ia pregar hoje, eu não ia. Se eu soubesse que fosse o irmão que ia pregar hoje, eu não ia. Eu só vou no grupo que o pastor está. E da pastora. Bom, o grupo da pastora é uma bênção, é um sã pura. Ô, Glória! E o outro não é porque está faltando um sã em você, então. É verdade. Nós precisamos entender que o princípio da unidade atrai a unção do Espírito Santo. Nós temos que entender que o princípio da unidade atrai a unção do Espírito Santo. A unção chega na sua casa primeiro. Aí quando você vem para a igreja, a unção vem com você. Aí quando você chega na igreja, você sente que todo mundo está cheio da unção. O lugar enche da unção. E aí o Espírito Santo começa a agir. Começa a salvar. Começa a curar. Começa a restaurar. Mas aí quando você está na carne em casa. Aí imagina que todo mundo está na carne em casa, chega na igreja, é só carne. Aí a Yuli falou, imagina se o Espírito Santo não estivesse aqui. Aí o irmão olha para o outro. E o irmão olha para o outro. O que é que ele está me olhando desse jeito? Por que ele está me olhando desse jeito? Não pode ser assim. Olha só. Primeira Pedro. Versículo 10. Ah, antes, no versículo 9. Então, para isto você foi chamado. Agora, para que por herança alcanceis o que? A bênção. É a bênção que todos nós queremos alcançar. Eu quero. Se você não quiser a bênção, passa uma procuração para mim. Diga, Deus, eu não quero a bênção. Estou entregando ao pastor Ilamarques. Então, se você quer receber a bênção, o caminho da bênção é a unidade, irmãos. Aí ele fala, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons. Você quer amar a vida, César? Quer ver os dias bons ou os dias maus? Claro que nós queremos os bons. Então, o que é que tem que fazer? Então, o que é que tem que fazer? Versículo 10. Refreie a sua língua. Língua do mal. Olha que coisa. Refreie a sua língua de falar mal um do outro. Refreie a sua língua da fofoca. Refreie a sua língua de falar o engano. Refreie a sua língua do que não presta. Aparta-te do mal, faça o bem. E aí? Busque. Qual o título de hoje? Procurando. Guardar. A unidade. Então, paz é uma coisa que devemos buscar. Procurar. Entende? Correr atrás. Desejar. Trabalhar por ela. Não é uma coisa que simplesmente vem do nada. Versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos, atentos às suas orações. Onde estão os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos, atentos às orações dos justos. Imagine, irmãos. Imagine, irmãos. Eu sempre pergunto, quem já teve oração respondida e todo mundo levanta a mão? Eu sempre pergunto, quem já teve oração respondida e todo mundo levanta a mão? Agora eu pergunto hoje, quem já teve oração não respondida? E por que? Se Deus está com os ouvidos atentos à oração dos justos. Se Deus tem os olhos abertos às orações dos justos. O problema é a quebra da unidade. Quando há quebra na unidade. Quando há quebra na unidade. Não há resposta de oração. Então, quero que você entenda algo muito importante. Eu quero que você entenda algo muito importante. Unidade é onde Deus trabalha. A unidade, irmãos, precisa estar no fundamento da nossa vida. É por essa razão que o diabo lança tanta briga. Quando o inimigo vê o potencial que a igreja representa. Que a igreja está crescendo. Que a igreja está ameaçando. Que a igreja está ameaçando. A incomodar o diabo. Que significa salvar pessoas. Que significa salvar pessoas. Restaurar vidas. Abençoar uma cidade. Imagine o que o diabo faz. Imagine o que o diabo faz. O que você acha? Começa a lançar brigas. Intrigas. Ele começa a levantar fofocas. Ele começa a levantar fofocas. Você sabe o que ele falou de você? Você sabe o que ele falou de você? Diz que você é vermelho. Ele disse que você é vermelho. Rosa. Aí você diz assim. Sério? E aí você diz assim. Sério? Se você está na carne. Se você está na carne. Só eu posso me chamar de vermelho. E aí não vai fazer nada. Ele te chamou de vermelho. Mas se ele está no espírito. Sério? Ele falou isso? Que maravilha. Eu já sabia disso. Ele teve uma revelação. Entende isso? Às vezes nós nos perturbamos com coisas tão idiotas, irmãos. Coisas tão mínimas. Falaram que o pastor é careca. Eles disseram que o pastor é cabelo. Que mentira! Que mentira! Ainda não! Não ainda! Ainda existem 5, 7 mil fios de cabelo que não caíram. 7 mil fios de cabelo que ainda não caíram. O pastor só pintiu o cabelo para trás e não deixa a franja caindo nos olhos. O pastor só pinta o cabelo para trás. Ele não deixa o cabelo caindo nos olhos. Mas gordo o pastor não é mais. Glória a Deus! O pastor não é mais glória a Deus! Tinha um cara que ele era muito revoltado porque ele era careca. E todo mundo onde ele chegava chamava é o careca. E onde ele ia, eles falavam é o careca. É o careca. Ele dizia eu vou acabar com isso. E ele deixou a barba crescer. Bem grande a barba. E aí ele falou agora meu nome é Barbudo. E quando ele chegou no trabalho na segunda-feira no elevador a primeira pessoa que já o conhecia como careca olhou e disse assim ei, careca deixou a barba crescer, né? Não adiantou nada. Qual é a lição? Você é o que é. Foi Deus que te criou assim. Pode ser a sua aparência. Pode ser a sua maneira de ser. Você pode até melhorar. Mas não se incomode. Não deixe o diabo ficar te perturbando com essas coisas. Foi Deus que fez você. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Você crê nisso? Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Não deixe Deus te usar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Veja bem. O tempo está acabando mas a mensagem não. O diabo quando quer destruir uma família, irmãos. Ele lança a intriga. O diabo lança a intriga na igreja. Ele, quando ele vê ameaça no seu território a primeira coisa que ele faz é semear discórdia. Às vezes, até naquilo que Deus manda a discórdia. Às vezes, até naquilo que Deus manda a discórdia. Às vezes, até naquilo que Deus manda a discórdia. O versículo é claro. Jesus disse, se essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Jesus disse, alguns demônios só serão castados através do orçamento e do orçamento. Aí o pastor convoca um jejum. Então, o pastor diz que vamos orçar. Irmãos, é incrível como nós encontramos todo tipo de desculpa para não jejuar. Às vezes, até respostas teológicas. Eu entendo que não existe a doutrina de jejum na Bíblia. Então, eu não jejum. Eu entendo que isso não vai acrescentar nada no poder de Jesus. É por isso que muitos cristãos não têm poder nenhum. Não têm unidade. Não ora. E se não está em unidade, ora e a oração não sobem. não se enche do Espírito. Só vivem na carne. Outros já estão no osso. De tanto gastar a carne. E ficam discordando daquilo que Deus mandou fazer. Irmãos, nós precisamos, de fato, agir na unidade do Espírito Santo de Deus. Sabe uma coisa? Olha o segredo da igreja primitiva. Qual era o segredo da igreja primitiva, irmãos? Eu não ouvi. Unidade. Mas era só unidade? Mas era só unidade? A unidade? Tudo isso, amor, percebendo, já está incluído na unidade. Oração. Abra a sua Bíblia em Atos 1. Não tenha pressa. Deus está falando com você agora. Deus não gosta que ninguém vire as costas quando Ele fala com a mim. Por favor. Seja paciente. Em Atos 1, no versículo 8, Jesus fala uma coisa para os discípulos. Ele diz, Vocês receberão poder quando descer sobre vós o meu Espírito. E vocês serão então minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, na Jerusalém na Judéia, em Samaria e até os confins da Terra. Agora veja bem. Quando dizia isto, o que aconteceu com Jesus? Os discípulos olhando para Ele e Ele falando. Aí Jesus começa a subir para o céu. Está indo para o céu. Foi embora. É a pessoa, que coisa. pode imaginar isso? Agora, aí eles ficaram olhando para o céu tentando ver Jesus. Jesus sumiu da vista deles. Aí vem dois varões vestidos de branco. Dois homens vestidos de branco. Por que vocês estão olhando para cima? e eles perguntaram por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus vai voltar um dia? Aí, bom, eles voltaram para casa, versículo 12. E aí, eles voltaram para casa, versículo 12. Jerusalém. E aí, o que aconteceu? Eles entraram onde? Versículo 13. Quem está comigo aí acompanhando? Diga bem. então eles entraram no cenáculo onde habitavam os discípulos apóstolos de Jesus. Olha o versículo 14. Todos estes. Lembra que eu falei qual é a palavra que vocês iam ouvir muito hoje? Todos. Quando é que tem unidade? Quando todos, irmãos? Quando é que tem unidade? Quando, aí, todos fizeram o que? Perseveraram em que? Em unanimidade. Olha só. Todos perseveraram unânimes. Em que? Em oração. Sabe o que isso mostra para mim, irmãos? Que se nós oramos, e se você diz amém, mas não está em unidade espiritual, não adianta nada dizer amém. Nós aprendemos que dizer amém, 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 está concordando o coração. Mas, às vezes, alguém está orando e diz assim, oh, Senhor, essa situação está terrível. mas, às vezes, alguém está orando e diz, oh, Senhor, essa situação é terrível. O meu, o fulano matou a outra pessoa. Essa pessoa matou alguém outra pessoa. O outro não está nem prestando atenção, ele diz amém. A outra pessoa não está nem prestando atenção, ele diz amém. Ai, Deus, não sei o que está acontecendo com a minha vida, está uma destruição, e o outro, amém. Deus, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, é pura destruição. A outra pessoa diz amém. Não, isso não é unidade. Não, isso não é unidade. Unidade é unidade de propósito. Qual é o propósito de vir à igreja, irmãos? Para algumas pessoas é receber. Eu quero receber uma palavra ungida hoje. Eu quero que o louvor hoje seja uma bênção. Esse é o crente recebedor. Ele só recebe, mas só o que ele gosta. O que ele não gosta, ele não recebe. Não é verdade? Se vir uma palavra de exortação, essa palavra não foi boa. Essa era para o irmão que não veio. Essa não era para mim. Como eu queria que o meu marido estivesse aqui hoje. Para ouvir aquela palavra. Ele ia se quebrantar. Ele ia ver. A palavra é para você. Agora, existe o cristão que vem para adorar. A Bíblia diz, melhor coisa é dar do que receber. A Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Ele diz, dai e ser-vos-á dado. Quando é que nós recebemos? Quando nós damos. Quando nós recebemos? Isso funciona em todas as áreas da nossa vida espiritual. Vamos para a frente, senão acaba o tempo e a mensagem não. Então, veja bem. Eles começaram a igreja em oração, irmãos. Em unidade. Em unanimidade. Aí, veja bem agora, o que aconteceu através disso? Antes, aqui no versículo 14, diz que eles perseveraram em oração, em súplicas. e eles poderiam ter voltado de lá do monte. Diz, agora que o chefe foi, nós podemos descansar. Aí o outro, não, mas vamos orar. Aí a metade dos discípulos, não, calma, relaxa. Depois a gente vai lá, depois a gente ora. Passamos três anos e meio com Jesus, orando, jejuando, aquela coisa toda, aquela pressão. Vamos relaxar um pouco. Jesus já curou muita gente, já expulsou muito demônio, agora é tempo da gente descansar. Não, irmãos, eles foram orar. Quando a gente chama alguém para orar, tem gente que acha que a gente está chamando para o campo de concentração de trabalho forçado. Ele já faz aquela cara assim. É verdade. As reuniões de oração, irmãos, é o lugar onde tem menos crente. Crente quer poder, mas não quer orar. eles oraram. Aí no dia de Pentecoste, capítulo 2, versículo 1, olha aí, olha aí comigo. O que aconteceu? Onde eles estavam? Todos. Olha a palavra todos. Estavam todos. em concordância. Olha que coisa maravilhosa. Estavam todos concordemente no mesmo lugar. Nós precisamos aprender estes segredos que não são segredos, que estão revelados aqui. se nós queremos alcançar o propósito de Deus para nós e para a Igreja do Senhor, nós temos que aprender a andar concordamente todos juntos. se você estiver em um grupo aqui e o outro grupo está em outro lugar, mas estamos em concordância espiritual, a poder. Entende isso? Aí o que aconteceu quando estavam todos concordamente no mesmo lugar? Olha só, o Espírito Santo veio sobre eles. Olha que coisa interessante. Vamos ver outros textos. Olha só, no versículo 41, olha no versículo 41, ali houve uma manifestação do Espírito Santo, e aí no versículo 41, diz que foram batizados quase 3 mil pessoas, irmãos. No versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Irmãos, temos que perseverar na oração. Às vezes a gente ora cinco minutos, Deus não respondeu. Daqui a uns dias eu vou pregar sobre oração. porque tem muita coisa que nós vamos aprender sobre oração. Mas eu quero que você entenda, oração é para perseverar. Irmãos, quando nós oramos, o reino de Deus está entre nós. Isso é um poder sobrenatural. Olha só, versículo 42, então eles perseveravam na doutrina, na comunhão, que é a unidade e nas orações. Versículo 43, o que que acontecia com eles? Versículo 43, diz que o que aconteceu com eles? Não é o que o versículo 30 diz? Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do Santo Filho de Deus. Aí o versículo 31 diz, visitando orado, o que que aconteceu? Tremeu, se moveu o lugar onde eles estavam. Que coisa maravilhosa, irmãos. Irmãos, isso é Deus que faz. Esse é o Deus que eu procuro. Esse é o Deus que eu sirvo. Isso é o Deus que eu sirvo. Isso é o que eu quero ver na nossa vida. Isso é o que eu quero ver na sua vida. Eu poderia não estar falando de unidade. Eu poderia estar super conformado com o que Deus já está fazendo no nosso meio. Mas não, eu quero mais. Mas o lugar não tremeu somente. Eles foram... Tem uma palavra aqui. Oh, there's a word here. They were todos all foram cheios do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo Que coisa maravilhosa. Sabe por que todos foram cheios do Espírito Santo? Do you know why they were all filled with the Holy Spirit? O caso da unidade. Because of unity. Em um lugar onde não há unidade. In a place where there is no unity. Uns são cheios do Espírito. Some are full of the Spirit. Outros others not. Que coisa terrível. Não é maravilhoso quando todos para finalizar imagine que você vai para uma festa e chega a hora de comer na festa. O Daniel já ficou preocupado. E aí eles começam a servir comida para todo mundo menos para você. Como você se sentiria? Como você se sentiria? Você se sentiria parte dessa festa? Se você vai para a festa você quer ser parte da festa. Então se você vem para Deus entre na festa. Entre em acordo. E receba o que Deus tem para você. E receba o que Deus tem para você. Acho que eu vou ter que deixar o resto para depois. Não vou deixar nada. primeiro Timóteo capítulo 2 versículo 1 eu quero que você entenda que Deus quer usar a sua igreja e você é parte. mas se nós não entendermos isso não cumpriremos o nosso propósito. A alegria nossa vem do cumprimento do nosso propósito. Então o que que Deus quer? Olha só. Primeiro versículo 1 admoesto depois antes de tudo antes de tudo que se façam deprecações orações intercessões e ações de graça por todos os homens. capítulo 2 versículo 1 Olha pelos reis e por todos os que estão em eminência para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso salvador que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade porque há só porque há um só Deus um só mediador entre Deus e os homens que é Jesus Cristo homem o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo para o que digo em verdade em Cristo não minto fui constituído pregador e apóstolo doutor dos gentios na fé e na verdade preste atenção que do 1 ao 7 revela o propósito olha só Paulo quer que vocês façam o que que nós façamos o que oremos oramos por quem pelas autoridades e por todas as pessoas imagine que você vai orar já orou por todas as pessoas do seu condomínio já viu que se você for orar por todas as pessoas do seu condomínio você não vai fazer uma oração de 30 segundos e acabar o assunto aqui não está falando para orar só pelas pessoas do seu condomínio está falando para orar por todos os homens pelo governo quando você oraram hoje pelo presidente Obama talvez você reclama fala mal dele mas não ora por ele pelos ministros alguns irmãos odeiam John Boehner é ele mesmo já viu por que? porque ele não quer aprovar a reforma imigratória ora por ele ame-o que Deus toma a mente dele e cativa a tua obediência eu não gosto de falar de política do público irmãos e eu não estou falando de política eu estou falando do papel que nós temos em relação ao governo de orar pelo governo mas sabe qual é o propósito para que sempre tenhamos condições de pregar a palavra e aí ele fala que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e venham o conhecimento da verdade aí no versículo 8 olha só preste atenção quero pois que os homens orem em todo lugar qual lugar? todo lugar levantando mãos santas que significa sem pecado que significa mãos santas que mais? eu não entendo essa última parte aqui sem ira nem contenda mas não era para os crentes não ter ira e nem contenda? mas parece que Paulo desde aquela época tinha que exaltar os irmãos na realidade irmãos contenda ira não combina com oração desentendimento desentendimento não combina com oração santidade não combina com briga o que Deus quer é que estejamos em unidade espiritual vamos ficar em pé vamos se levantar eu entendo que nós temos que fazer uma oração um tipo de oração hoje eu entendo que cada um de nós em algum nível ou em algumas algum algum lugar nós precisamos consertar a nossa unidade é verdade ou não é verdade? é verdade ou não? então eu queria que você orasse eu vou orar por você também eu vou orar por mim também mas eu quero que você não apague essa mensagem da sua memória eu quero que você ore todos os dias eu quero que eu vou orar para que o Espírito Santo te mostre onde a unidade foi quebrada na sua vida o Espírito Santo vai te revelar alguns ele já revelou o Espírito Santo já me mostrou que para algumas pessoas já viram onde está quebrada a unidade mas algumas outras pessoas ainda estão assim não eu sou eu estou limpo tá não eu vou orar e o Espírito Santo vai te revelar talvez não vai ser hoje talvez no meio dessa semana ou no fim da semana mas ele vai te revelar para alguns o Espírito Santo vai revelar em sonho significa relacionamento quebrado significa posicionamentos que você tem que você não quer mudar que foram assumidos em momentos em que houve problemas na sua vida a partir daquele momento você se tornou vamos dizer assim diferente naquela área mas não para o bem para tentar se proteger você assumiu esse tipo de comportamento você decidiu não ter mais tanta comunhão como você tinha antes porque você entende que esse tipo de comunhão faz com que você se torne vulnerável e se a ficha não caiu ainda para você se você não entendeu ainda vai entender porque eu vou orar e o Senhor vai abrir a sua mente e você vai ver isso e se você não tem entendido ainda você vai entender porque eu vou orar e o Senhor vai revelar isso nós quebramos isso e rompemos ou nós continuamos com isso e não vamos crescer está preparado então fecha os seus olhos Pai Espírito Santo de Deus em teu nome agora eu oro Senhor para que haja revelação do Senhor sobre a mente de cada um de nós naquilo em que a unidade foi quebrada Deus restaura nossa unidade a unidade da igreja a unidade da família a unidade entre os parentes Deus em nome de Jesus agora eu dou uma ordem no reino do Espírito pelo poder do Senhor que a mim me foi conferido e eu repreendo toda a cegueira espiritual agora eu te peço Espírito Santo comece a revelar revela em sonho aqueles que precisam disso para que se lembrem do que aconteceu se for uma se for duas ou três ou quatro vezes quantas vezes necessário revela cada uma delas em momentos bem específicos e que não haja dúvida sobre isso Pai aquele Senhor que simplesmente precisam de uma lembrança visita a mente deles a nossa mente a minha mente os nossos corações para que a unidade seja restaurada para que o perdão seja liberado sobre aquele Senhor que adotaram comportamentos defensivos eu agora em nome de Jesus eu quebro eu destruo toda a fortaleza do diabo em nome de Jesus que haja liberdade em nome de Jesus caia por terra todas as cadeias da mente do coração dos sentimentos para a glória do nome do Senhor todo engano toda palavra tudo aquilo que ficou no mundo do Espírito e que ainda machuca os relacionamentos eu repreendo em nome de Jesus haja liberdade em nome de Jesus na igreja do Senhor para a glória do nome do Senhor todo mundo diga agora eu recebo em nome de Jesus eu recebo em nome de Jesus você pode dizer isso depois de mim eu recebo em nome de Jesus fala comigo assim Senhor cura-me 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 aleluia bendito é o teu nome Senhor pai eu confio na tua palavra confio Senhor eu sei que tu estás trabalhando nessa noite ajudo o teu povo a procurar a manter a paz ajudo o teu povo a manter a unidade pelo vínculo da paz a pensar a mesma coisa ajudo o teu povo a orar e manifesta o teu poder no nosso meio em nome de Jesus amém eu desafio você a orar cada dia gastar mais tempo em oração para que você seja cheio de Deus o desafio você a andar em unidade nas reuniões de oração na nossa igreja todas quantas forem instituídas porque Deus tem coisas lindas para nós irmãos o Espírito Santo tem me mostrado coisas nesses últimos dias tremendas 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 que eu sou contigo por onde quer que fores a minha mão estará contigo não tema o que o homem pode fazer eu estou disposto a andar a entrar no rio de Deus e se você está nisso comigo faça o que eu estou te falando porque você verá coisas lindas de Deus na sua vida na sua casa na igreja na vida de outras pessoas principalmente não se preocupe amém Deus abençoe o seu coração Deus abençoe o seu coração muito obrigado por assistir a mais um culto conosco a New Generation terá a grata satisfação em conhecê-lo melhor escreva para nós e compartilhe conosco como este serviço de transmissão tem abençoado a sua vida e de sua família Deus o abençoe com uma ótima semana muito obrigado por assistir outro serviço conosco a New Generation terá uma grande satisfação em conseguir conhecê-lo melhor escreve conosco e compartilhe com nós how this broadcast has blessed your life and your family God bless you with a wonderful week